Êêêêê! Último vlog da viagem. Eu tô sofrida. Tá mandando, tá mandando. Eu acho que hoje tá um frio São Paulo aqui, em Reykjavik. Tá frio. É que aí bate o vento, aí fodeu. Vai até virar ali no mar. Aí, aí, aí já era, aí já era. Não tem, São Paulo não tá até no mar. Não. E tamo andando, vamos ver se a gente vai no museu. Vamos andar, vamos andar sem rumo, é isso? Comer hot dog. Comer hot dog. Ai, que gostoso. E conhecer a cidade, eu tô curiosa pra conhecer a cidade. Tu já conheceu ontem, te falei. Acabou, né? Acabou, é isso. Ai, vamos nessa livraria? Vamos. Olha esse livro aqui, As Filhas da Islândia. Olha, Maki. Bônus. É de poemas, mas é em inglês. Esse cartunista aqui é muito famoso, tem vários livrinhos. Charges, assim, né? São muito fofos. É esse cara aqui, ó. Ó, Maki, tem mala. Esse aqui também, ó. Eu odeio golfinhos. Quê? Tem mala. Ah, tem mala. Pra uma emergência, né? Brinquedo, Playmobil. Olha esse papel de presente. Olha que loucura. Isso aqui no Brasil é vendido como um irrigador de água pra plantas, mas aqui eles vendem com bexica pra encher de água. Olha lá. Gente, é igualzinho o meu irrigador de plantas. Esse aqui é um livro infantil sobre a primeira presidenta mulher do mundo. Que foi onde? Peraí. Na Islândia. Peraí. Ela foi eleita presidenta em 1980 e ela ficou 16 anos no poder. Eu já li a história dessa mulher. E aí é um livro infantil sobre ela. Que fofo. A Islândia tem um histórico, assim, de ser um dos países mais avançados em equidade de gênero. Em direitos humanos em geral, mas equidade de gênero principalmente. Apesar de ser um país com histórico de racismo e discriminação com imigrantes. Porque é um país branco. Um país, acho que se não 100%, deve ser aí 95% branco. Então, apesar de ser um país que tem todo esse histórico aí de direitos humanos bem lá na frente, não é um país sem problemas. De jeito nenhum. Que lindo isso. Aqui nessa parte da livraria tem toda uma área dedicada a ela, a Rai, que é a marca maravilhosa de design lógico, que tem, tipo, esta torradeira. Mac, tô muito triste. Essa aí é de outra marca. Esses potes. E essas velas? É, as velas. Tudo. É tudo maravilhoso. Imagina. Mas essa aí não é. Essa sua luminária não é, não. É de outra marca. Eu amei tudo. Lund. Lund London. Aqui tem uma loja da Fjallhaven. Ai, Mac, eu amo. Olha as roupas. Ai, olha a mochilinha. Já lembrou de quem? Do dono da mochilinha do meu coração. Ai, eu amo. Essa cor é linda, olha. Nossa, maravilhosa. Uva. Uva. Olha, Mac, tem a bota. Ah, é bonitinha. Acho que agora eu me acostumei, sabia? Bonitinha não é igual a sua. Eu já tô achando todas lindas. Ai, vamos entrar? Vamos. É uma questão de estilo de vida, essa bota. Olha isso, que sonho. Tem todas as cores. De tudo. Olha que linda. Mas essa é de adulto? É. É, poxa, é tipo... Pequena, né? Ah, é porque é pra ser pequena. Eu tenho a punk. Ai, eu queria tanto uma dessas do Rain Ball. Pro Manu. A mochila de trilheiro. Uhum. Por que a gente desceu, né? Eu fui atraída pelas cores. Olha aqui, a venda das bolsas aqui ajuda o centro de Raposas Árticas. Nossa, tem muita pochetinha, olha. Que beleza. Necessaires. Mini bolsinha. É a mala da natação do Arthur. É essa aqui, ó. Olha esse, que lindo. Beleza. Tem uma loja inteira apenas de casaco de chuva. Justo, porque, né? Pois é, olha aqui, ó. Esse aqui é um belo casaco de chuva. Tem vários modelos. Aquela ali, Mac, a laranja ali, parece a capa que você tá usando. É. Só que, porém, a minha não é de chuva. A sua não é de chuva. Obrigada. Gente, eu amo, eu amo, eu amo assim, sabe? Os negócios antigos. Olha essa barbearia, sério. Não, tem uma reajoaneria ali que eu chorei. Eu chorei. Cada uma tá falando uma coisa. Perdão aí, pessoal. Desculpa, gente. Eu tô falando aqui, ó, onde eu tô filmando. Reykjavik Greencoat, I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. Tá ficando movimentada, hein? Olha, Mac, olha esse fogão. Tá ficando movimentada, hein? Olha esse fogão. Ah! Tiste. Tá ficando movimentada. Não, Mac, tá bombando. Tá. Basicamente de estar o quê? Andar, entrar numa loja. Vamos entrar? É a coisa que vocês mais me ouviram falar hoje. Vamos entrar? Mas posso falar? Ah, não é aqui. Eu tava falando aqui pra Mac. Tava declarando, né, meu amor. Falando que eu amo muito viajar com a Mac. Porque a gente tem a mesma vibe. Sem programação... Depende de onde a gente tá. É. Mas quando a gente tá assim... Andando? Sem programação. Ele fala, vamos entrar? Ah, vamos entrar aqui? Não, não. E ali? Ah, não. Aqui não. Vamos pra próxima. Mac, aqui é o lugar das garrafas bonitas. Olha. Olha o fogão retrô. Não, olha as cafeteiras. Ah, ridículo. Nossa, mas é uma cafeteira elaborada essa, hein? Caralho. Deve ser muito bom. Olha quantas cafeteiras, Mac. Potes, garrafas. Vou fazer uma degustação de sal. O que vocês acham? Esse aqui eu comprei, tá na minha mala já. Olha que lindeza. Quantidade de luvas, de acessórios. Olha os bicos de confeiteiro. Quantos. Olha as facas de chefe, hein? Olha essa. Mac, tem um negócio aqui que você precisa como cozinheira. O quê? Olha isso. É de coisar qualquer tempero assim, ó. Moedor. É, você bota os temperinhos aqui, ó. Sim. Tchau, 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 tchau. É, pra quem cozinha, essa é a loja. Olha as tábuas. Nossa. Você já tem sua facona? Eu tenho uma boa faca. Não sei se ela é a, né, se vai ser a faca, mas eu tenho uma boa faca profissional. Olha. Nossa, olha essas panelas. Dá até vontade, né, de cozinhar. Passou. Agora eu vou lá na casa da Mac comer. Como se a gente não fosse, né? Mac. O que que é isso? Como se já não fosse. Mas pra que que serve? Ah, é pra amassar, não? É o amassador de... Ah, não. São dois? Uma pinça? É, olha. Eles são... Eles têm... Magnetic... Ah! Peraí. É a apoiadora pra botar, sabe? Ah, o palheiro? Na mesa. Não, não. A panela quente, ó. Ah, entendi. Descanso. Descanso de panela. Coisa simples e inteligente. Como eles bebem água da torneira aqui, existe um negócio pra transformar sua torneira num bebedouro. Olha aqui. Simples. A gente entrou numa outra loja que chama Nomad. Olha essas caixinhas de sons. Chama transparente. Tem a branca, a preta, a grandona. Puta merda. Isso aqui é design no seu auge, entendeu? O que está escrito aqui, ó. Sem decorações desnecessárias. Apenas o essencial. Apenas elementos essenciais e funcionais. Olha aqui o quadro que eu tenho na minha sala há anos. Eu só comprei porque o homenzinho tá em cima da montanha dizendo... Yay! Perfeito. Ai, Maqui! Quer? Quer? O turista falando yay. Tem muito! Tem guardanapo, tem cabela, tem meia. Vou levar um desse aqui. Você quer um? Esse bichinho? Olha o guardanapo. É um chaveiro? É um chaveiro. É um turistinha. Ai, é o mesmo cara do que eu falei lá do... O cartunista desses livros daqui. Ah, é mesmo? Eu não tinha associado as minhas coisas. Olha, tem o pequenininho. Um cartãozinho. É muito fofo. Ah... Ah, eu quero o chaveiro. Chaveiro, né? Perfeito. Ele tá falando yay. Vou levar um mini quadrinho. Essa loja parece a do hotel, né? Aquela que a gente foi... Tem algumas coisas das mesmas marcas, mas tem coisas diferentes. É. As roupinhas de criança. Todas de viking. Esses bichinhos aqui que eu também não sei... Já fala. A gente já falou deles? Já, né? Já. A gente falou entre a gente. Ah, e o meu mapa que eu queria neon, que não tinha lá. Qual? Aqui, ó. O mapa neon da Islândia. Será que tem? Tem aqui, ó. Uh! Onde eu vou enfiar isso? Meu Deus... Na mão, né? Vou ter que levar na mão. Vai. Aqui, ó. Ai, que perfeitinho. Eu tô muito feliz. Comprei meu mapa. Olha lá. E um chaveiro também, mas o meu tá guardado ainda. Não, eu tô muito feliz com o meu chaveirinho. Ele tá falando yay. Ai, olha que apaixonante esse lugar. Tô esperando você falar que parece Campos do Jordão. A mulher não falou. Eu não acho que parece. Você acha? Não, eu não, mas você que sempre fala. Não. Olha aqui, é a Rua Arco-Íris. Tem várias ruas arco-íris em várias cidades da Islândia. Ai, olha o que fica lá, ó. É. Será que a gente come e depois a gente sobe? É, porque aqui é caminho do hotel, né? A gente pode voltar pra cá mais tarde. No fim da Rua Arco-Íris fica a igreja cujo nome... Eu esqueci. Que é aquela igreja... Tá, agora a minha pergunta é... Que imita colunas de basalto. A gente não... Mas vai... não vai, vai dar tempo. É meio dia e cinquenta, minha. Que é aquela igreja que imita as colunas de basalto que a gente foi no primeiro dia. Olha aqui. Temos um Hard Rock Café. H&M. H&M. Cos. Chique. É meio que isso. Mas... né? Não, tem mais um monte de coisa lá pra dentro. Você não sabe? É, não. Mas digo assim, aqui é onde a gente tá. E tem uma loja da DJI ali, ó. Que é responsável por levar esse áudio de qualidade pra vocês. Olha aqui. Tá? Obrigada. Vim por tudo. A gente pagou. Foi bem caro, né, Mac? Foi bem caro. Não comprei aqui. Porém, valeu cada centavo. Porque nunca antes tivemos áudio no vento. De qualidade, né? De qualidade. A gente tá indo na barraquinha de hot dog. Na mais famosa da Islândia. Aqui um grupo de excursão, ó. Esfriou, hein, menina? Canada Goose também tem, ó. Aonde? Ah, não sei. Tem o Cartaz aqui. Ah, é? Acho que é dentro dessa loja nórdica. A gente vai pra cá? É. Nossa, primeiro restaurante japonês que eu vi. Ah, não, Mac. Tira uma foto minha com o meu bonequinho escrito EA. Eu tô muito apaixonada. Tira. Peraí. Mas aqui tá feio o lugar. Tá. Eu não achei um lugar mais bonito. Ah, não é japonês nada. É um peixe. É um risoto de frutos do bar. De longe eu achei que era um sushi. Acho que era um sushi, mas era apenas uma lulinha. Um anel de lula. Zóio de lula. Olha aqui, ó. Feirinha. Feirinha hippie da Islândia. Hummm. Queria estar de luva. Tá o frio de São Paulo? Não. Opa. Olha a fila, olha a fila. Olha a fila da barraquinha do hot dog islandês. Tchau. Me vê dois, moço, né? Me vê dois, me vê dois. Ele vai ser parecido com aquele que a gente já comeu na estrada, mas... Mas esse daí é o... Um pouquinho especial. Esse é o original. Tá. Que barraquinha, sei lá como a gente chama isso. Trainer, food truck. Deve ser pesado aqui no frio, frio do inverno. Não dá pra comer na rua. Sabe uma coisa que eu amo sobre nós? Que a gente vai comer o hot dog da barraquinha da rua e o jantar a gente vai no menu degustação. Claro. Né? Isso que é ser chique, né, Mack? Que que é ser chique? Olha aí que mulher chique, ó. Vou botar no meu casal. Chique. Olha lá. Chique. Aquele ali é o caixa, ó. Ele que faz a cobrança. Moço, V4 hot dog, pássaro. V4 hot dog, por favor. Sabe como ele chama? Milton. Olha lá que cara de Milton. V4 hot dog. Ele tá fiscalizando. Ele tá fiscalizando a fila pra ver se ninguém for a fila. Ele tá ficando se vai cair alguma coisa pra ele vir comer, né, provavelmente. Custa R$ 690 coroas. O hot dog, o refri, R$ 3,80. Aqui é a válvula observada. Desculpa. Cebola crua. Cebola frita. Com a frita. Gatshupe. E a crocola. Salsicha. Gostada. Vai ser difícil aqui equilibrar. Mais gostada. Essa pessoa não tem consideração pelo vlog. Ela já tinha comido. Eu cheguei aqui e ela já tinha comido. Aqui, ó. Ah, que tem mais crocâncias embaixo, ó. Então, eu vi. Eu filmei ele fazendo, né? Cebola crua, cebola crispy, ketchup, salsicha, mostarda, mostarda. Mas tem um molho aqui, ó. Esse molho aqui, que não é mostarda. É mostarda. É mostarda. É mostarda. Pura alegria de existir. Ué? Hum! A salsicha também é especial. Que é simples, né? Uhum. Hum! Caralho, esse molho é muito bom, Mac. O almoçada é meio doce, né? Uhum. Hum! Perdi. Bom, Mac. Pura alegria. Retiro tudo que eu disse sobre o Phil de São Paulo. Estou passando mal de frio. Vou comprar uma luvinha. Por que não? A terceira. Segunda. Não, terceira contando com a que você trouxe, né? Que eu botei na máquina de secar e encolheu. Não cabem mais meus dedos. É. Voltou pra Vick, né? Você quer ir pra Vick. Sabe o que vende aqui? Icewear. Icewear. Tem uma icewear a cada esquina, mas mesmo assim ainda vende aqui. Tá vendo? Porque a qualquer momento você pode precisar de uma luvinha. aqui nessa lojinha que eu comprei o pôster do Yei. Ah, Fê. Que bonito. Olha, Mac. Lava show. Olha, essa é muito legal. Porque essa aqui parece mesmo? Parece não. Deve ser, né? É. E a outra? A outra é colorida. Quer? Quer sim. Ah, daqui ó. Olha aqui. O pôster dele, ó. O pôster aqui. Ah, é? Mesmo. São três... Três museus que dão direito, ó. É. E o ingresso vai dar até amanhã. A gente tem que guardar essas coisas. Acho que com a bolsa pode, né? Tá percebendo? Não? É, vou gostar de tudo. Melhor não carregar nada. É, isso é. Mais uma vez, nosso amado microfoninho falhou com a gente. Ou, de repente, eu que tava cansada demais e esqueci de ligar. Mas a gente foi visitar o lago Tjornin, que fica no meio de Reykjavik. E é a casa de vários e vários patinhos. Aí aconteceu uma coisa inusitada. A gente viu uma mulher com um macacão entrando no lago. Depois a gente entendeu que era pra recuperar um cone gigante que tava meio que no meio, assim, do lago. A gente não sabe como ele foi parar lá. É um mistério pra gente também. Mas essa mulher foi guerreira, viu? Foi guerreira, mas foi bom ela ter entrado, porque aí a gente descobriu que o lago é rasinho. E ela virou uma atração. Todo mundo tava assistindo ela, muito mais que os patos. Ela conseguiu tirar o cone gigante de lá. E quando ela chegou na beira do lago com esse cone na mão, eu aplaudi e ela agradeceu. junto do lago fica a prefeitura de Reykjavik. E a gente entrou porque a gente tinha visto pelo lado de fora que tinha esse mapa gigante da Islândia. Então a gente foi ver de perto e era muito legal. A gente ficou tentando localizar os lugares por onde a gente tinha passado. E aí eu tô indicando onde a gente estava naquele momento, que era Reykjavik. Agora eu vou dublar eu mesma. Agora a gente tá indo em um bar, que é biblioteca, ou uma biblioteca, que é um bar. Não sabemos o que veio primeiro. Blá, 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 blá. Veremos. Aí a gente voltou pra rua Rainbow. Andamos por lá. É mais uma rua cheia de lojinhas, cafés e restaurantes. Tem muitas lojinhas de souvenirs. São todas meio parecidas. Tinha essa de cerâmica belíssima, que era quase o nome da Carol. Mas a pintura de arco-íris vai só até uma certa altura. Então a gente dobrou à esquerda pra chegar no bar biblioteca ou biblioteca bar. É muito legal. No fim eu acho que é mais uma biblioteca onde instalaram um bar. Então eu votei que a biblioteca veio antes. E aí rola um shows ao vivo também. É um lugar bem legal da cidade. A gente pegou um birubiro pra comer. Eu pedi um drink. Carol pediu um vinho. E brindamos. Scal. Nesse momento... Olha! Parece que eu tô com aquelas toucas que vocês botam secador. Literalmente caminhando contra o vento. Sem lenço, sem documento. Não, o documento eu tenho aqui. A gente tá indo pro nosso último jantar. Não, tá lindo isso. Olha! O que você tá falando? A gente tá indo pro nosso último jantar! Tá! Eu não sei porque a gente teve a brilhante ideia de vir perto da água. Porque o restaurante é onde? Na água! Não, fica ótimo mesmo esse capuz. Olha! Sabe aquelas toucas que você bota no difusor? Sei, sei. Olha, a gente está caminhando em direção à Arpa. É um lugar de shows, é a casa da orquestra islandesa, da ópera islandesa. Um lugar lindo, porém... Viremos amanhã, só. Fechado já. Não dá pra ouvir você. Ou você bota seu microfone ou fica quieta. Fechado! Ela é toda de vidro. Eu já entrei aí. É bem lindo, assim, lá dentro. Amanhã vocês vão ver. Quer dizer, vocês vão ver daqui a pouco. A gente vai ver amanhã. Hoje a gente vai jantar no Porto. É dela mesma. Eu reservei há meses, é o mínimo, entendeu? Uma mesa com vista. É verdade. Mas meses. A vista é o barco de ver baleias, olha lá. O menu está aqui, porém... A gente vai comer um menu de degustação, né? Primeiro ele vem em islandês. Mas tá tudo em islandês? Não, aqui tá em inglês. O seu tá em inglês? Depois ele vem em inglês. A tradução, ó. Então é um menu de seis... Ah! Peguei, peguei. Seis pratos. Tem o adventure menu e tem o adventure menu vegano. E aí tem o de três pratos, que é peixes. E uma aventura de aperitivos, né? E tem o menu normal, né? A gente pediu menu degustação. Chiquervas. Sem saber o que vem. É. E com certeza vem várias coisas maluconas do Mario, eu acho. A gente confiou... eu confio... eu sempre confio no chefe, sempre. Sorry. Mas você só vai fazer o que é bom. Então aqui nós temos... Brata da casa. Violet butter. And smoke salt. Ah, não tenho a brisa. Obrigada. Enfim... Maque. Temos aqui uma cesta de pães. Com uma manteiga que tem flor. E sal defumado. Não. Começa assim. Começa assim. Último jantar. Scal. Scal. Expectativas altas. Bom, bom. Primeiro prato é uma sopa de... caranguejo. Camarão. Camarão e espinafre. Ou seja, é a sopa de frutos do Mario que eu tomo todo dia aqui. Muito bom. Bom. Vamos pegar o espinafre para ver se combina. Muito bom. Muito bom. Hum... Hum... Aqui temos... Arctic Char, que é aquele peixe lá que tem em todo lugar. Defumado. Maionese de yuzu, que é o mesmo limão. Ah, que gostoso! Um relish de maçã. Ah, e tem mesmo. Tem mesmo. E esse aqui, eu não tenho certeza. É um chip de mandioca? Não sei. Não sei. Mas peraí, isso aqui, ó. É o peixe. Ah, o peixe não é esse? Não, é tudo peixe. Ah, entendi o peixe. Ih, acho que eu peguei o garfo errado. Não, não. Peguei o... Ih. Aí, pessoal. Faz, qualquer garfo. É, foda-se. Hum, será que eu vou gostar disso, menina? Hum, coulbo de pôr. É, meu amor. Vou colocar um voce aqui aqui. Um macum, mas como que é a cena? Vou fazer de gataia da vida da vida. Hummm, coulbo de pôr de maqui. Ah, não! Você vai amar! Ah, não. Você vai amar! Um rosão de sabores, né? Cão, parabéns. Hummm. Pau, pau. Acabou os peixes. Pró... Nós abrimos, hein? Mentira, eu inventei, mas olha... Uma barriga de porco com demi-glace. Ai, tem um bonito Flakes, que é esse negocinho que fica mexendo aqui. Maki, eu tô muito assustada. Ouviflor... Por que esse negócio tá mexendo, Maki? E repolho. Tá vivo? Não, não. É só porque com o calor ele mexe. Chama Bonito Flakes, isso. Aonde você viu isso na sua vida? Tem várias coisas. Comida japonesa, okonomiyaki... Eu nunca vi isso. Maki, eu tô assustada. Relaxa, não é nada. É só um negocinho. Tipo, eu tenho em casa, então eu já comprei. Meu Deus, como que pode ele se mexer? Porque ele mexe com o calor. Sem gosto? De peixe, então... É, alga. Meio alga. Caramba! Continua mexendo aqui o negócio. O repolho embaixo? Ah, ele tá meio repolho. Uh! Delícia! O que que é isso aqui, será? O que é isso aqui, será? Comi e flores. Ela falou. Sério? É. Comi e flores. 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 Ai, tem um monte de comi flores mesmo. Mas em inglês é uma... Parece o cachofra, né? Parece, mas eu acho que é uma batata. É o cachofra, menina. É. E relish de maçã. Eles botam maçã direto nos pratos aqui. Eu adoro. Né? Bora? Vai, quem vai? Vai você. São alguinhas, hein? A Carol falou que tinha acabado o peixe, Laura. Eu não consigo acreditar que esse daí tá melhor do que o outro salmão. É. Tá bom? Tá melhor? Melhor? Não. Ah, tá. Melhor não, mas bem gostoso. Nosso último prato é um cordeiro com purê de... Não prestei atenção. Também não, não lembro. Purê de verde, cenoura e tem um negócio incrível aqui. É, um mushroom. Mushroom. E uma couve, uma kale. Tem uma cenourinha aqui, ó. Tem duas. É. Uma, duas. A Carol já está cheia. Eu acho que eu não aguento. Não lembro. Não consigo comer. Porque é cordeiro. Ah! Eu sei! A hipocrisia! A hipocrisia total, eu sei. É. Não tô... Come só os acompanhamentos. É, isso que eu vou fazer. Vamos ver a degustação do purê agora. Então... Não, o purê é de batata, né? O verde é outra coisa. Vamos ver. Nossa, esse mushroom não tá nada. Bom? Ó. Vai. Vamos ver. É um pedacinho, né? De cada coisa. O que é a carne? O pão, a carne, a cenoura. E olha, ela pegou tudo mesmo. Ela é, né? Que a gente vai sair tudo. É um pedacinho. Mas não é o melhor prato. É. Que é, gente? Hummm... Pera aí. Não, mas é um prato muito bom. O melhor até agora foi o que a gente tava falando. A sopa. A sopa da entrada e o primeiro peixe. Defumado. Defumado. Mas tudo tá muito bom, né? Finalmente ela. A sobre. Brownie de chocolate com sorvete de cenoura e laranja. E o outro... É um negócio de amêndoas. De amêndoas. Nossa, eu usei a colher da sobre no chá. Espera aí, vou botar o celular ali. Vamos lá, hein? Um pouquinho de cada. Nossa, somente de cenoura, que maravilha. Não amei. Hum, tá com um cheiro, um bar mesmo. Você amou? A gente come mais um pedacinho, pra ter certeza. Nossa, é muito bom esse brownie. Hum, mas é um brownie. Bom brownie, gente. Achou qualquer nota? Não achei qualquer nota. Tá gostoso. Sim. Mas eu esperava um bagulho mais surpreendente, sabe? Tipo, o sorvete de cenoura eu não tô nem sentindo. Você tá? É. Não tem gosto de cenoura. Não tem gosto de cenoura. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Não, viu? É docinho. Espera aí. Tem pouco. Bem pouco. Mas assim, vou comer feliz. Esse trocantinho é bom, hein? Putz! Ótimo. Último jantar na Islândia. Porra! Né? Tudo, mano? Tudo! Ó, chegou a conta. O menu degustação, a gente já sabia o preço, né? Ah, ele não tá marcado aqui, né? Do jeito certo. Assim, aqui... Ah... É, não. 11.500. É, 11.500. É o menu degustação, é isso. Que dá 23. 23 de comida, aí as nossas bebidas, vinho, blá, 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 né? Então a conta total deu 30.660, que dá... Então faz só o menu degustação. Quanto dá? 11.500. 402 reais. 402 reais. Pra cada pessoa. Pra cada pessoa. O menu, tá. É... Gente, é ok, viu? Porra! Pro menu degustação de seis pratas. Nossa! É bem ok. No Brasil é 3 mil reais o menu degustação? Não, também exagerou, né? Tem sim. Aí exagerou. O menu degustação no Brasil não é 3 mil reais. É uns mil por pessoa. Depende do menu degustação, né? É isso. Obrigada. A gente não ia mais filmar hoje, né? Não. Porque a gente tava indo pro hotel. Mas a gente fez o quê? Saiu andando. A gente veio pro outro caminho e aí a gente veio parar nela. Olha aqui, ó. Vem aqui. Não, vamos no meio da rua, já que não tem ninguém. Meu Deus, vai morrer o tempo pelado no vlog? Vai morrer o tempo pelado no vlog? Não, né? No vlog, não. Pronto. É grande. Gente, é um puro foguete. Você tá sem microfone. Gente. Gente, é o puro... É o puro foguete. É o puro foguete. Tá sem microfone. Nossa, é muito bonita, né? Mas é igual aquelas colunas lá que a gente viu. As de basalto. Só que aí aqui elas, né, sobem. Mas olha lá. Olha aqui, ó. Como será lá dentro? Não sei, eu não entrei. Preciso ver de lado, porque ela parece fina. O parquinho é bombando. Caração, 10 e meia. Essa galera aí, jovem, na rua, que absurdo. Olha lá as crianças no parquinho. Que isso? Chata. Mãe chata. Então, não parece que ela é fininha? Ué, vamos passar ali. Não, muito pelo contrário. Olha lá. Ai, ela tem um círculo lá atrás. Ela tem uma bunda. É que ela é fina em cima, mas ela tem uma bunda. Olha lá. Ela é bunduda. Eu acho que dá pra entrar. Não lembro. Acho que não agora, né? Não, não. Agora não. Num horário decente. Olha lá, a criançada brincando. Parece um restaurante, né? Tem gente lá. Ah, é. Não tinha visto. Achei que era um hotel. Pode ser um hotel. Sempre pode ser um hotel. Nossa, achei super bonito. Olha a grama no telhado. Mãe, que era uma casa com grama no telhado. Ué, bota a grama lá na sua varanda. Chama Rock. Olha ali a mulher fazendo um exercício 10 e meia da noite. Olha isso aqui. O que é isso? Não sei. Acho que é só enfeite mesmo. É bonito, né? Gostou dessa casinha amarela. É, bonitinha. Sintática, né? Com essa árvore. É. Olha aquela ali, ó. Que bonitinha. Fofas. Imagina só se tivessem o quê? Grama no telhado. E ia ficar tudo. Imagina todas essas casas com grama no telhado. Tem que assistir o futuro... O futuro na Netflix. O futuro das cidades é basicamente transformar as cidades numa grande floresta. Aí tem grama no telhado. Sério? Dos prédios, de tudo. Você vê como eu sou visionária. Não, é você, né? No caso, tem botão ali, né? Eu sou muito visionária. Já imaginei, entendeu? Maqui, olha. Olha. Tá vendo, gente? Por isso que a gente nunca acaba indo pro destino que a gente queria. Do nada tem um barco de papel de metal. No meio, assim, jogado. No meio do nada. Não sabe. Não é fácil ser turista aqui na Islândia. Tem uma casinha rosa ali, ó. Aonde? Ali, ó. Ai, rosa com verde. Acho tão bonito. Olha essa, Maqui. Olha. Essa é bem sua cara. Bonita. Gostei dessa. A gente podia ser vizinha. Você mora nessa, eu moro na rosinha. Tá bom. É tipo uma casinha de boneca. É. Assim, de verdade, sabe? É. Não. Plantinhas pintadas embaixo. Não. E aquele negocinho na porta, aquele bigu, bigu, bigu ali, ó. É. A rendinha. É. Não, gente. Casinha de boneca. Deixa eu mostrar meu tamanho. Olha aqui. Não, seu tamanho é normal. Olha. É. Não, ela tem o tamanho de uma casa normal. Sim, mas parece uma casinha de boneca. É. Olha as crianças brincando no playground. Tu passada, gente. Mas tá com a mãe. É, mas são dez e pouco da noite. Ué. Você sabe qual que é a nossa rua? É mais pra baixo, né? Logaverger. Ah, claro. Logaverger. Deixa eu ver no mapa aqui. Aqui pra lá. Não, aí, rapidinho. Aí, a casa da esquina... Olha como ela é. Tem um recorte no meio da casa, gente. Acho que morderam a casa. Por quê? Eu te pergunto. Por quê? Por que não? É, exato. Por que não? Agora sim, é o dia seguinte. Acabou. O último. Não, ainda não acabou. Porque a gente vai ter uma experiência muito islandesa hoje, ainda, antes de ir embora. Vai. E é uma das coisas que eu tô também bem ansiosa pra fazer, pra viver. Sim. Agora a gente acabou de fazer check-out no hotel. Fazer as malas. Fazer as malas. Devemos tomar café da manhã, não no hotel. Num outro lugar que eu vi uma indicação que tem um cinnamon roll maravilhoso. Aí depois a gente vai na Arpa. Depois a gente vai fazer... Muitas coisas ainda. Não acabou, não acabou. É, ainda temos muitas horas. Muitas. Pessoal, olha como esse carro estacionou. Poxa, moço. Caramba. Era muita fome. Muita. Olha, a gente vai comer ali, ó. Proud and cold. Olha, quando a gente passou ontem não tinha nada na vitrine. Agora tem um monte de pão. É, abre seis e meia da manhã. É, é. É, é. É, é. Um desce, um desce, um desce. Nossa, olha, tem um croissant de vanila e framboesa. Danish. Goods. Olha o good. Nossa, hummm. E um sanduíche. Hummm. Hummm. E um cachorro ali. Um cachorro ali. Consegui semido. É o único lugar que tem. O único lugar. Olha a quantidade de farada de croissant no chão. Você comprou o cinnamon? Comprei, claro, né? Comprei um croissant de queijo e presunto. O entreio que compras. Um cinnamon. Aí o seu cheese, no sei o quê. Danish. Não esperou? Ela não esperou de novo. Não, é porque... Ah, vai dar um cookie também. Croissant e coisa de queijo. Vamos ver. Bom, a sua é de queijo só, né? A minha é queijo, mas tem uma pimentinha. É chili chili cheese. É. O seu é fecheado? Deixa eu ver. Ele também tá bom. Tá bem pouco. Já voltamos pro cinema novo, que é o... Hum, belíssimo. É. Deixa eu ver. Artir o pão, como fez Jesus. Jesus Christ. Deixa eu ver. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Hum. O meio é quente. É, assim eu vou morrer pra outra. Que tem o quê? Lava. Show. Lava show. Vale o hype. Primeira lojinha? Tradição? Vamos, vamos na lojinha. Não é bem uma lojinha de museu, mas é quase uma lojinha de museu. São muito legais. Ai, olha lá. Comprado hot dog, isso aqui, ó. A caneca é muito fofa também, olha. Quer ver? Mas aquela não é da Islândia, ela é de Reykjavik, né? Mas é muito fofinha. O meu perfume? É aqui, né? Ah, mas é com... Mac! Não, tem muitas coisas fofas. Olha esse cartão postal com uma fofucha. Olha isso. Olha aqui, aqui tem a explicação dos elementos, ó. Fala dos gatinhos, que eles andam livres pela cidade. Do clima. Pato, hot dog. Agora sim, a rainha da Islândia. Sim. Bjork, né? A verdadeira. Olha, tem fitas cassete da Bjork. Legal. Quer dizer, fita cassete não é legal, né, pessoal? Porque... Não, né? Por favor. Olha, é colorida. É. A gente tava falando aqui, talvez... Melhor loja. Melhor loja? No último dia? É, então. Eu não comprei nenhum filha da puta de um negocinho. Eu comprei. Tudo que vende aí é da Islândia ou de Reykjavik. Sim. Tem uma marca de perfume... Puta, animal! Muito boa, muita coisa boa. O nome da loja é... Bom, é a loja que tá aqui dentro, né? Mas é Ramagerden, chutei que é assim. Agora vamos lá ver, comprar nosso ingresso pra exposição. Tem um restaurante. Olha como é lindo lá. Olha! Nossa! Ele já ganhou vários prêmios de arquitetura, esse prédio. É muito lindo! Compramos nosso ingresso para uma apresentação de luzes... Como é que era mesmo? Eram cinco elementos... Vários elementos. É, lava, geleira, vulcão, não lembro. Nós vamos ver, nós vamos ver. Só que é daqui a meia horinha, meia horinha. É uma hora da tarde, é. Então vamos conhecer o prédio. Ih, não. Ah, como assim, gente? Ah, ali, ó. Vamos lá no evento. Ah, então. Mas ali, ó. Aqui, não. A gente desrespeitou a placa. Eu só respeito a placa que diz, talvez você morra. Aí eu respeito. Se for só, tipo, saber ser barrado ali, tanto faz. Não, aqui não dá. Todo mundo que tá em cima tá com o cachorro do evento. Não, mas a gente não vai passar dali. Eu só queria subir aqui pra ver daqui, entendeu? É isso. Aqui, ó, os elementos. Lava, basalto, geleira, água, flora, alga, micro-organismo e gás vulcânico. Projeções. Qual que é esse elemento? Geleira? Acho que é geleira. Olha, dá uma tonturinha, né? Você fica olhando assim. E as músicas são composições daqui. Agora é... Micro-organismo? Não sei lá. Chutei. Vamos ficar camufando. Vem aqui. Co- Ryan de Caetano. Co- п Niço. Co-chutei, 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 co-chutei. Co-chutei. Saugusto, co-chutei, co-chutei. E o time de caetano no meio. Ai, olha, a gente tava causando coisa aqui, ó. Quando a gente ia, não sei. Ai, não, achei que veio lá. É, agora é a Aurora. Tá na casa. A cor de lá vai. Ficou tensa a música, ficou tensa a música. É ela mesmo. Tá sentindo calor? Tô. Vai virar o homem aqui com aquele pau. Fazer assim, vai pegar lá. Lava show. Lava show. Você vai encontrar a gente na rua. A gente espera que você diga oi. Lava show. No último almoço. O que é mais que vai comer? Sopa de peixe. A gente ia almoçar num outro lugar que tá fechado. E a gente vai almoçar aqui na Harpa mesmo, porque depois daqui a gente tem compromisso. Aí, eu pedi sopa de peixe e uma raiz marinada no miso. E você pediu o queijo gratinado. O queijo gratinado? Ah, você não pode falar da minha sopa. Você pediu queijo em vários lugares, é. E o queijo gratinado. E pra beber, você pediu o quê? Um prosseco e uma applescine. Ou seja, nada mudou. Nada mudou. Toda refeição é igual. E aqui, a vista, ó. Nada, né? Na verdade, é um tapume a vista de obra. Ali. Obrigada. Ficou. Ficou. Finalmente, um restaurante islandês viciado em coentro. Coentro num prato? Coentro num prato? Sopa de peixe com coentro. É, rutabaga. Não sei como chama esse português. Marinada no miso e coentro. Queijo e coentro. E pimenta biquinha. Olha, Lilian. Tá bonito, hein? Olha os pratos, olha que coloridos. Colorido. Olha a sopinha. Hum... É com leite de coco. É uma coisa meio indiana, curry. Olha. Bom? Bom. Mas não tem mel. Engraçado, né? Diferente. Deixa eu ver isso aqui. Hum... Coentro dá um... Eu não entendi ainda. O que que é isso? É uma raiz. Eu não sei como chama. Rutabaga chama, mas eu não sei. Eu comi. Tinha vários pratos. Uhum. Música Nossa última experiência na Islândia é a mais Islândia possível. Que é banho e água geotermal. É... Aqui, ó. Pre-booked. Ai, a gente é premium. A gente pegou o pacote mais caro que existia. Não sei se era mais caro. Uma loja da Blue Lagoon Skincare. Um dos mais caros. Até massagem a gente vai fazer. Depois a gente vai direto pro aeroporto, então... Olha aqui, ó. A gente vai na nossa lagoa particular. Parece lava, olha. Olha aqui. Hoje a gente tá muito chique. A gente tem nosso próprio... Não, o quê? Vestiário. Esse é calor de chapinha. Tem calor de chapinha, tem roupão, tem chinelinha. Tem uma lucha pra mim ou pra você? Sim, ó. Podemos tomar. Here you go. Thank you. Roupão maior, ó. Trouxe até um roupão maior. Nem precisaria pedir, mas já trouxe. Acho que a gente tá tendo nosso momento em White Lotus. Barra Nova Desconhecida. Barra Nova Desconhecida. É muito nova. Eu só pensava nisso. A gente tá no Spa da Blue Lagoon. É. Não pode filmar. Mas a partir daqui, ó. Que a gente sai aqui, como é que abre essa porta? É só empurrada. Pra lá, pode? Ali é a Lagoa Pública. Aqui na minha frente, onde eu tô, que eu não posso filmar, é a Lagoa do Spa. Não, só das pessoas falando da massagem, ó. É, então... Não pode filmar. Então a gente vai filmar o quê? A Lagoa Pública ou a Lagoa Pública? Onde pode filmar. Olha aqui. É muito gostoso. É uma piscina aquecida. Tem uma janelinha aqui, ó. Não dá pra ver ninguém. Que bom. Porque é só uma grande névoa. Que bom que não dá pra ver ninguém. Olha aqui, ó. E aí a gente vai fazer uma massagem, que a gente não vai poder filmar. Claro, também não ia dar pra filmar a massagem, né? Mas assim, ó. Basicamente, eu vi como é. É assim, tem tipo uma boia. Boia. Mas é fino, é um tapetinho. Mas é um tapetinho. Você vai deitar. Sim. A mulher te cobre, tá? Com uma toalha quente. É na água, não sei se vocês entenderem. É na água. Finge aqui, ó. Finge aqui. Tem uma boia aqui. Aí a Maki tá aqui deitada, ó. Só que assim, ela tá aqui, ó. Não tá filmando. Peraí, peraí. Vai, Maki. Peraí, que eu vou ser sua boia. Ó, tá? Aí ela botou uma cobertura aqui, quentinho. Que no caso, agora ela não tá. Ela tá com frio. A mulher fica aqui assim, ó. Não, gente, é pra isso que eu nasci. É pra isso que eu nasci. E a gente tava a ganhar um... Um drink. Um drink e um tratamento corporal. Tratamento e passar esfoliante no corpo todo, depois sei lá o quê. Esfoliante, hidratante, óleo. Meu Deus do céu! Iá! Os produtos todos que são usados aqui são feitos dos micro-organismos que deixam a água dessa cor. Que diz que é um negócio cheio de colágeno e os caralho. Ai, gente, posso falar? Muito legal, né? Mas só essa parte aqui tá maravilhosa! O que que eu te falei? Blue Lagoon é o bagulho mais turístico que tem na Islândia. E aí tem esse tratamento... Não, mas só tem aqui na Islândia. É, então. Sim, mas não é, tipo assim... Eles... É muito cheio de cri-cri. Lá naquela parte, aqui eu não sei. É, aqui eu não sei. Mas é chave cheio de... Mas tipo assim, assim que a gente chegou e o menino lá, o cara lá, viu o que a gente tinha ali... Pois é! Vocês estão no premium! Não, foi caro, tá? Foi caro. Eu vou ver o preço aqui, foi caro. Quatro reais. Era isso? Pras duas, né? Gente, vocês não estão entendendo. As algas ficam passando no pé. Olha como é a pedra aqui, ó. Eu tô tentando pegar uma água pra mostrar pra vocês. Calma aí. Que hoje eu não trouxe a capinha de celular, não dá pra mergulhar ele aqui. Nossa, a água é salgada. Parece que a gente tá... É. É salgada. Parece que a gente tá no leite. Parece... Ou no Downy. A piscina de Downy. Ou de leite. A gente pode passar por baixo da ponte, não, né? Não, porque ela tá fechando. Ah... A gente tem que ir pra nossa massagem. Então vamos. Vamos, vamos. Vocês não sabem o que a gente tá passando aqui. Não pode filmar. Pode ou não pode, você acha? A gente vai contar tudo depois. Mas só pra um adiantamento que a gente tá vivendo o nosso momento mais... Tânia, White Lotus da nossa vida. E a gente já viveu alguns na vida. Mas esse é o mais. Mas voltamos. Daqui a pouco, quando a gente tiver no carro, a paisana, indo pro aeroporto, a gente finaliza. E conta como foi a experiência aqui. Você pode filmar? Eu não sei, mas eu vou filmar. Meu suco de cenoura com sei lá o quê. E a Carol, você acha que é um suco de laranja? Não, tem champanhe junto, tá? É meu estilo, você já sabe. Um pãozinho que a gente pediu sushi. Meu Deus. Olha aqui, ó. Ai, eu acho que eu nasci pra isso. É só o que eu penso. É só uma massagem na água. Não, a gente vai contar depois. Agora não vai contar nada. Tá, tá. Só ver se o sushi é bom. É, mas você acha que não vai ser? Ah, eu acho que o sushi é mais difícil ser ruim. Ser bom? Mais fácil ser ruim. Aqui foi a área onde a gente fez as massagens, ó. Cada trequinho desse era uma pessoa sendo massageada. Tá, primeira experiência Blue Lagoon. Spa Blue Lagoon, gente. É, a gente reservou um que chama Retreat Spa. Que aí você pode ficar cinco horas lá. Você fica, né, você tem as lagoas reservadas. Onde não pode filmar ou fotografar. Apesar de eu ter feito umas imagens clandestinas. Aí você ganha um drink de boas-vindas. Que você escolhe num cardápio lá o que é que é. Ah, o banheiro de se trocar a gente mostrou, né? É, que tem um banheiro privado. Aí tem um tratamento corporal. Vamos falar do tratamento corporal. Que é o ritual, Blue Lagoon Ritual. Gente, primeiro você entra, aí você toma uma ducha. Aí você recebe dois potes. Um com uma areia lá, sei lá que porra que é, um sal. Esfoliante de sal do rosto. Pra esfoliar o rosto, e um outro pra esfoliar o corpo. Aí você esfolia. Aí água, ducha. Aí você vai pra um outro lugar lá, e você vai passar… Máscara de argila no corpo todo e na cara. E no rosto, aí você espera secar. Você fica lá sentada, se esperando. As imagens teriam sido lindas. Não, gente, que pena. Que perca. Aí você… Ducha. Aí você passa outra máscara, que aí é de sílica. Não, é de alga. A verde. Ah, é, de alga. Aí você passa uma máscara de alga. Cinco minutinhos. Ducha. Ducha. A gente tava falando, nunca tomamos tanto banho na nossa vida. Não, nunca. Aí você… Seca. Seca. Tomou a ducha, secou. Secou. Aí vem… Olhos. Olhos. Um olho específico para o rosto. Não, não. Primeiro tem a toalha gelada, pra fechar os poros. O rosto. Uma toalha gelada. Ah, antes de tudo a gente fez sauna. Eu não fiz. Eu fiz, eu fiz. Eu fiquei um minuto lá, porque eu odeio sauna. E saí, a Carol ficou lá, né? Eu fiquei pra abrir meus poros. Aí tá, toalha gelada, fechou os poros. Aí, óleo facial. Hidratante, óleo para o quê? Lip balm e óleo corporal. Ai, foi tudo. Esse é o ritual, é. E aí, antes disso, a gente fez a massagem na água. Não, é… Que é difícil de explicar, porque… Bom, eu nunca fiz massagem na vida. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Nunca tinha feito uma massagem boiando. É como a gente tinha falado, né? Num tapetinho que você fica flutuando. Então, primeiro ela passa um óleo no seu corpo. Nas costas, né? Nas costas, na parte de trás. E daí ela te ensina como subir no tapete. Aí você sobe no tapete, tem um rolinho e fica a sua cabeça aqui, ó. Um travesseurinho. Aí ela põe uma toalha no seu rosto e cobre o seu corpo com um cobertor molhado, de água quente. Gente! Aí você tira a parte de cima do maiô, né? Ou o biquíni, enfim. Tira. Aí ela fica massageando suas costas por debaixo. Não tem explicação. As costas... Não é só costas, ombro e braços. E cabeça. E cabeça, e mão, né? É, não tem a parte de baixo. É. E aí, sei lá, de um em um minuto, de dois em dois minutos, ela te empurra pra baixo d'água pra você ficar quentinha de novo. Porque por mais que o cobertor proteja do frio, ainda assim tá frio, né? Não, eu tava fazendo assim... Aí ela te abaixa... Meia hora, meia hora de massagem. Eu tava lá fazendo assim, ó... Aí eu pensei assim, mano... A Mac. Preciso falar com a Mac disso. Olha, eu saí de lá falando, quero abrir um business de massagem aquática em São Paulo. Bafo! Não sei como, não sei, mas assim... Que delícia! A gente no outro dia achou que tava parecendo que tava no útero. Hoje foi mais ainda, porque o ouvido fica dentro da água. Não o tempo todo, né? Porque mexe... É que eu acho assim, o que que acontece? Tudo é perfeito, porque a água lá tem um tratamento, os produtos, todo o negócio... Que não fica uma água oleosa, com óleo que passou em todo mundo, com creme que passou em todo mundo. É, mas resseca o cabelo, caga a pele... Caga a pele, não. É mó bom pra pele. Ai, eu não sei, é com a mão super ressecada. É mó bom pra pele as coisas que tem na água. Não, eu sei, mas tipo assim, não é também perfeito, entendeu? Dá pra fazer em São Paulo, é isso que eu quero dizer. Se encontrar um jeito de tratar a água que não seja com cloro, dá pra fazer. É, dá pra fazer com ozônio. O problema são os produtos na água. Não, a gente tem que desenvolver isso aí, né? Enfim, aí a gente comeu sushi, aí foi pra água um pouquinho mais, aí ficou lá na água... Aí tomamos banho, banheiro privativo. E aí, agora vocês não sabem. Agora a gente vai devolver o carro, ir pro aeroporto... Acabou. Ir pra Paris, e depois pra São Paulo. Ir pra Paris, fazer uma escala. É, uma escala. E vamos pra São Paulo. É isso, gente. Eu entendi por que a MAC é uma Islândia. Eu entendi. É uma experiência, assim. Acho que de tudo que a gente fez, hoje foi uma coisa menos Islândia. É, sim. Porque é muito chique, tá ligado? E a Islândia é uma coisa mais... É tão chique ou mais, mas é natureza. Não tem ninguém pra te mimar. O que te mimar é a natureza, é o clima, é a visão que você tem das coisas. Tipo, é uma sensação inexplicável, assim. Inexplicável, não tem... Olha, eu sei que muita gente já veio pra Islândia por minha causa, né? Porque eu postei, já posto muito sobre a Islândia. Eu acho que agora com esses vlogs, mais gente... Posso fazer um comentário, rápido? Olha aquele pássaro, mano. Rapidinho, ele tá ali voando daquele jeito, como se ele fosse um drone há muito tempo. Você tem que ver, daí ele dá um rasante. Olha lá, olha lá. Tô lá, se divertindo. Parece que ele tá, sei lá... Você tá vendo? Tô. Isso é Islândia. Fala! Eu acho que com esses vlogs, mais gente vai querer... Com certeza vai querer vir pra Islândia. Talvez venha pra Islândia. Cara, o que eu posso dizer é venha pra Islândia. Se eu pudesse, eu trazia todo mundo que eu gosto pra Islândia. Pra mostrar, olha esse lugar aqui. Como não dá pra trazer um por um, eu trouxe a Carol. E aí a gente, com os vídeos de alguma forma, traz vocês, né? É verdade. Nem que seja... Eu acho que não é um pássaro, não. Eu acho que é um plástico, olha lá. Não, velho. Olha ali, ó. É um plástico. Isso é a Carol. É um plástico, olha lá. Uma vara, tá vendo? Sim, isso é a Carol. Vem da beleza. No plástico, achando que era um pássaro. Porque você tá encantada com a Islândia. Eu sei que... Eu imagino que devem haver lugares maravilhosos, assim... Com certeza. Pelo mundo, no Brasil. Mas... Que experiência. Pra mim foi... Sei lá, eu venci vários medos. Eu venci várias coisas, assim, durante essa viagem, sabe? Sim. E eu sei que pós pandemia e pós maternidade, eu me transformei de muitas formas, assim. E eu acho que esse lance do contato com a natureza é uma grandíssima transformação que aconteceu na minha vida. E aqui, tipo assim... É, com certeza. Tem lugares incríveis, tem vários lugares incríveis. Mas eu acho que a Islândia é o lugar que mais se aproxima de um... Eu não vou dizer... O mais fácil é falar outro planeta. Mas eu não sei, porque eu nunca estive em outro planeta. Mas de uma experiência fora, muito fora do que a gente... Pelo menos a gente de São Paulo, né, tem contato, vive todo dia. E eu não acho que... Assim, eu falo pra gente que é de São Paulo, mas não acho que é. Eu acho que todo mundo que vem pra cá... É muito difícil não ficar encantado com a quantidade de paisagens diferentes que você vai ver. No mesmo lugar, de um minuto pro outro. E muito grandioso, muito vazio. Então é isso. É isso. Foda, foda. É isso. Foda, foda. Islândia, te amamos. Beijo! Tchau! Tchau!